Música O Crivo é um espetáculo de dança contemporânea, ele é um dueto, ele é inspirado na literatura de Guimarães Rosa, no universo literário. Não é uma releitura, no caso de trazer a literatura para o palco, mas como essa literatura influenciou e contaminou os nossos corpos para a gente contar uma outra história. Música Participar do palco é um presente para qualquer artista que tem um trabalho, que queira circular, que goste de estar na estrada, mas já está sendo uma experiência incrível. E ainda mais com a chancela do Sesc, que tem uma estrutura de trabalho incrível, então a gente chega em lugares que tem uma estrutura para mostrar o trabalho super completo. Música Isso faz a gente dimensionar o nosso fazer artístico, então isso de alguma maneira modifica a gente, não só como artista, mas como pessoa. A gente acha que isso vai ser um processo de transformação depois desse ano, assim, como a gente vai olhar e como a gente vai enxergar o outro a partir dessa circulação. Música 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 Música